Como que a Dinamize avalia a Beats 2014? Espetacular. Estou impressionado. Cheguei do Rio de Janeiro ontem. Por causa da Copa, a gente acabou participando de nove eventos em maio. E é difícil no Brasil hoje achar um evento como a Beats, com tantos espaços simultâneos de inovação, específicos para a CIO, com rodada de negócio, stands. Nós estamos encantados. A Dinamize é o segundo ano que a gente tem stand e a gente fica impressionado com capacidade de geração de negócios. Um público, talvez pequeno em relação a outros eventos, em termos de ocupação de espaço, mas muito qualificado. Muito empresário e muita geração de negócios para a minha empresa. A gente está bem contente. Tem um pouco de pena de o estado do Rio Grande do Sul, especialmente o mercado digital, não estar talvez tão em peso quanto deveria estar. Acho que é um puxão de orelha até para a gente, no ano que vem, encher mais de opções ainda. Mas é um evento belíssimo. Especialmente a Tati, eu queria dar os parabéns para ela, porque eu estou encantado. Realmente está muito bem organizado. E o estado e o Brasil precisam desse evento. E eu tenho certeza que daqui a 10 anos ele vai ser um dos maiores eventos do mundo. Justamente pela característica do Brasil de classe C e de PMA. Nesse cenário, como que você coloca a dinamiza? Quer dizer, como é que você está enxergando o ano de 2014? Como é que você está vendo as opções? Muita gente diz que o ano de 2014 é um ano muito difícil, porque é um ano de Copa, porque é um ano de eleição. Qual é a variação que você faz? Isso é uma bobageada. Em primeiro lugar, que o Brasil organiza a Fórmula 1, Lula Palooza, Rock in Rio, eventos com muito mais público que um jogo de futebol. É óbvio que o mundo vai ver os defeitos do Brasil. Óbvio que a gente tem esse problema com as obras, com a corrupção, com os atrasos. Mas está sendo um ano espetacular. Nós estamos vivendo uma explosão do mercado de pequenas e médias empresas do Brasil. A gente está falando de 13 milhões de empresas registradas no Brasil, sendo 98% do PMA. Por que esse mercado está exuberante e está alavancando o nosso mercado de tecnologia? Por causa da classe C, que é uma classe única no mundo da classe C brasileira. Uma classe responsável por 90% do poder de compra do varejo brasileiro, que pulou o telefone fixo, foi para o celular, pulou o desktop, foi para o smartphone. E eu estava em um debate anteontem no Rio com o pessoal da TIM. E nós vamos ter uma explosão de venda de smartphones. Já é uma explosão, mas os próximos anos vão ser maravilhosos, como está sendo em 2014. Para quem, ao invés de estar se queixando, imagina na Copa, está fazendo negócio e cuidando de atacar, na minha opinião, o que é o grande pote de ouro do mercado de tecnologia brasileiro. Classe C e PMA. E o momento é agora. E a Dinamisa, nesse contexto, está muito bem posicionada. A Dinamisa tem nove filiais no Brasil, atende PMA, a gente atende 13 mil marcas. Entre elas, grandes marcas brasileiras, mas a gente atende muito o mercado PME, que, contando um pouquinho aí do que a gente não deve contar sempre, mas o mercado PME hoje tem um ticket mensal com internet surpreendente. Então, eu, se fosse quem está assistindo aí, olharia muito para esse mercado. E nesse contexto, a Beats veio com uma dádiva. Só que as pessoas tendem a olhar, criticar as coisas, olhando para trás. A gente tem que olhar para frente. E o mercado PME precisa desse tipo de evento para entender o que está acontecendo. E a gente tem que parar de julgar o mercado e o marketing por nós próprios, que somos uma classe privilegiada e uma classe pequena dentro do Brasil. O Brasil não somos nós. O Brasil é um país popular, que ouve funk, que ouve sertanejo. O maior recordista de venda desse país de disco, chama-se Tonico Tinoco. Perguntar aqui, ninguém escuta. Mas é desse povo que a gente está falando. Esse é o povo comprador brasileiro. Esse povo aumentou o PME e esse PME é o mercado brasileiro. Quando fala em Brasil, a gente fala em PME, funk, axé, samba e sertanejo. É aí que está o dinheiro. Vamos lá pegar. 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 Vamos lá pegar.